Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar respondendo Jesus não falava grego. Uma pessoa comentou aqui no canal e eu quero estar respondendo ela. É muito interessante, viu? É muito interessante o que foi falado, mas eu preciso explicar historicamente se Jesus falava grego ou não, se havia possibilidade de ele falar grego ou não e por aí vai. Mas, antes disso, se inscreva no canal, assine as notificações. Também na descrição do vídeo você vai encontrar um curso de bacharel em teologia, caso você quiser aprender um pouquinho mais sobre questões bíblicas e também um curso de exegese comigo. Links na descrição. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Bom, como eu disse, um amigo aqui chamado Jefferson Silva, ele comentou o seguinte KKKK. O Messias não falava grego e sim aramaico. Agora, se a maioria das pessoas comprarem, se a maioria das pessoas comprarem a pexita, o que aconteceria com os professores que dão aula de grego? Bom, vamos lá. O que aconteceria? Nada, porque o grego continua sendo a língua do ocidente. O grego é uma das línguas filosóficas do ocidente mais importantes. Ok? Beleza? Não aconteceria nada com os professores de grego. Digamos que, ah não, os religiosos não vão estudar mais grego, os religiosos só vão estudar hebraico agora. Eu poderia continuar, eu poderia, eu posso continuar dando aula de grego clássico sem problema nenhum. Por mais que a minha área seja mais o grego neotestamentário, o grego coine, mas eu poderia dar aula de grego clássico, poderia dar aula de grego concernente a septuaginta. Se provarem que o Novo Testamento foi escrito em hebraico, não muda em nada a nossa vida. Não muda em nada na vida dos professores de grego. Beleza? Não é porque estão vendendo uma bíblia traduzida de uma tradução para você, porque ela é em aramaico, que você, é que vai mudar a minha vida. Não muda, não vai mudar nada. Mas vamos lá. A questão aqui que eu quero tratar nesse comentário é, o Messias não falava grego e sim aramaico. Tá, que Jesus falava aramaico-palestinense do primeiro século, isso nós estamos de concordância. Só que tem um detalhe muito importante. Jesus, ele nasceu no contexto, no auge da helenização. Como assim? O que é o auge da helenização? Nós hoje não assistimos filme de americano? Lá, Keanu Reeves, Morgan Freeman, Deezion Washington, Vin Diesel, Veloz Furiós. Nós não assistimos os HQs dos filmes do Super-Homem, dos X-Men e por aí vai. Pô, nós assistimos. Isso é americanização cultural, né? Nós temos uma forte influência americana. Até 1950, o francês era estudado como língua diplomática. Depois de 1950, passou a ser o inglês, porque o inglês começou a dominar tudo. Por causa de quem? Dos estates, dos Estados Unidos. Ok? Então, isso se chama americanização. Isso é uma influência americana na cultura, da cultura americana na nossa cultura. Jesus, ele nasceu no auge da cultura helênica. E quando eu falo auge, é o que acontece. Os gregos dominaram, os gregos espalharam só cultura e só língua pelo mundo todo, que aí foi criado o chamado grego Koenê. Tanto que esse helenismo, ele foi tão forte que até os judeus que nasciam fora de Jerusalém, eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, né? Muito conhecida como Septuaginta. Você tem judeus filósofos no ano 50 a.C., que falavam grego, né? Filo de Alexandria, ele era um judeu grego. Ele era um judeu do Egito, ele falava grego. Muito bem, por sinal. E você tem Joséfo no primeiro século, sendo um cara que tem muito conhecimento de grego. Paulo! 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 Olha só! Paulo! Paulo falava grego. Aí a gente volta para o mestre. Para o mestre, Jesus. Será que Jesus podia falar grego? Não, não. Jesus só falava aramaico. Jesus era um cara extremamente burro, incapaz intelectualmente, que não falava nada além do hebraico no uso litúrgico e o aramaico no dia a dia. Só que, se a gente vai para o contexto de Jerusalém, no primeiro século, você tem o helenismo sendo levado a cabo pelos romanos, né? Então, você tem uma forte influência romana em Jerusalém. Você tem uma forte influência. Volta na história e você vai ver um cara chamado Pilatos. Não, Pilatos? Não. Herodes. O que Herodes fez? Ele trouxe teatro dos gregos. Ele aumentou o templo. Ele construiu algumas cidades. Ele trouxe uma arquitetura greco-romana para dentro de Jerusalém. Você tinha romanos, que porventura falavam grego, né? Romanos, andando nas praças de Jerusalém. Você tinha judeus todos os anos, todos os anos, vindo de todas as partes do mundo. E o mundo todo estava falando grego, o grego coine, e iam para Jerusalém. E aí, só para culminar com o meu argumento para já ir onde eu quero. Dentro do Novo Testamento, você tem a citação da Decápolis, ou de Gadara. Jesus, ele caminhou por Gadara. E ele fala com uma mulher, ou ele fala com um edemoniado gadareno. Só que Gadara, ela faz parte de um conjunto chamado de Decápolis. Decápolis são dez cidades. Dez cidades em grego. Eram cidades fundadas por gregos. E onde que elas ficavam? Dentro da geografia de Israel. Outra coisa. Israel ficava bem no extremo oriente do Império Romano. Era uma rota muito importante para os romanos. Israel é uma rota muito importante para os egípcios, para os turcos e para quem domina o mar Mediterrâneo. Posso dar uma diquinha? Abre aí na Wikipédia. Vai ter uma imagem. Eu estou olhando para essa imagem agora. Eu abri na Wikipédia. Eu não estou tirando a informação daqui. Mas eu estou tirando a informação desse... Dessa fotinha aqui. Você tem... Você olhando nesse mapa, você percebe a importância do Estado de Israel. Ela era um forte centro comercial, né? Passando por várias cidades. Então, o que acontece? Você tinha dez cidades fundadas por gregos. Os pescadores ali da Galiléia... Pescadores da Galiléia... Eles falavam dois idiomas. Um pescador qualquer. Por quê? Porque a língua de comércio, a língua de negociação era o grego coenê. Então, os caras acabavam negociando com um monte de gente. Passava egípcio, etíope, passava a galera lá do lado árabe, né? Aqueles que vêm da região árabe ali. Viam gente de todo mundo. Viam gregos, romanos para discussão política, para domínio político. Tropas romanas. Se uma tropa tinha que se mover para o Egito ou se mover do Egito para algum lugar, passava por Israel. Então, quer dizer que Jerusalém e Israel ficavam trancadinho ali, não tinha interferência de ninguém? Ah, pelo amor de Deus. Cara, volta e lê o livro de Macabeus. Não estou falando para você extrair doutrina do livro de Macabeus, não. Volta lá no livro de Macabeus e leia o livro de Macabeus. Leia o livro de Macabeus. Você vai ver uma forte influência helenística dentro de Israel. E isso eu estou falando no período de 400, 300 anos antes de Cristo. Então, tudo isso, todo esse pano de fundo, serve para eu dizer uma simples coisa. Achar que Jesus era ignorante o suficiente para só falar a Maico, é ignorar que um homem que lidava com construção civil, um homem que lidava com construção de imóveis, era uma pessoa incapaz. Outro detalhe, pelo conhecimento que Jesus tinha, pelo conhecimento de causa que Jesus tinha, e pela abordagem que ele tomava, isso demonstra que ele era uma pessoa estudada e conhecedora. Então, assim, naqueles dias, uma pessoa que só falasse era Maico, você tem tretas, você tem tretas na igreja primitiva entre os judeus nascidos em Israel e judeus chamados de helenistas, ou helenistas, que eram judeus nascidos fora, ou judeus que tinham adotado a cultura grega, a cultura helênica, ou tinham um certo conhecimento tanto da língua. Você tinha isso. Achar que o judeu só sabia hebraico, aramaico, é um erro tremendo. É um erro tremendo. Tipo, é desconhecer todos os fatores históricos que eu estou mencionando aqui. Todos, todos. Todos. É ignorar. É ignorar que filho de Alexandria existiu. É ignorar que a diáspora espalhou os judeus para todos os cantos do mundo no período em que a língua universal era o grego. Não! É judeu, tem que falar aramaico. Não dá, não dá, não dá. Não dá, velho. Você tem que estudar mais história. Você tem que olhar com mais atenção para a sua Bíblia. Olhar com mais atenção para a sua Bíblia. Porque você vai ver influências helenísticas. Não estou falando assim, em quem escreveu. Mas você vai ver influências helenísticas. Você vai ver judeus helênicos. Você vai ver pessoas que se converteram. Porque se você pega a datação em que os livros do Novo Testamento começam a ser escritos, é no período já em que a igreja começa a receber muitos gentios. Então, para que eles iriam escrever em hebraico ou aramaico, que era uma língua que só os judeus falavam, uma língua mais nacional, sendo que a igreja já estava alcançando, começando a alcançar o mundo todo. Então, o cara vai escrever aos romanos e ele vai escrever em aramaico. Para um gentil romano convertido não conseguir ler. Paulo vai escrever assim, não há mais grego, não há mais judeu, não há mais gentil, não há mais nada. Mas ele vai escrever isso em aramaico só para os judeus lá em Roma lerem. Ah, mano, esse Paulo é muito hipócrita. E aí você volta para Jesus. Todo mundo, em volta de Jesus, até os pescadores lá da Galiléia, do mar da Galiléia, tinham contato com o grego. Não, não estou falando de um grego, de ser o eruditão, não. Não estou falando aqui para o cara citar textos de filósofos gregos. Não, mas o grego do dia a dia. How are you? Você está bem, cara? Como você está? Tipo assim, né? The fish. The fish. Money. Money. Tchugueh, Nelson. Money. Fish, fish, fish. Money. Você acha que um pescador lá da Galiléia para vender peixe para um grego, ele não ia fazer isso? Saber o mínimo de grego suficiente para se comunicar? Hum? Eu acredito que sim. Os discursos de Jesus, para a grande maioria do seu público, foi sim em aramaico. O discurso foi. Só que quando o novo testamento é escrito, que Jesus, ele vai morrer por volta de 30, 31 depois de Cristo, né? Você vai ter isso aí. Mas, quando o novo testamento começa a ser escrito, que é lá por volta de 60, 70, quando o novo testamento começa a ser escrito, ele já é redigido em grego. As histórias aconteceram em aramaico, mas ele já é redigido em grego. E, na minha opinião, sinceramente, eu acredito que existe a possibilidade de algum discurso ou outro de Jesus ter sido dado em grego. Ou, Jesus fala com o cinturião romano. Ah, o cinturião romano era especialista em aramaico. O cinturião romano, ele falava latim e grego. Talvez falasse um pouco de aramaico, porque ele estava em Israel. Mas, aí Jesus vai lá e bate mó papo com o cara. Será que Jesus estava falando só em aramaico? Será que Jesus não estava batendo um papo em uma outra língua, tipo um grego? Que era a língua comum entre ele e o cinturião? Será que não? Então, existe essa possibilidade. Mas, simplesmente jogar fora, porque Jesus nasceu em Israel. Jesus nasceu em Israel. E lá em Israel, só se fala aramaico. Só se fala aramaico. Só se fala aramaico. Só aramaico. Triste engano. Triste engano. Me permitam indicar mais um livro. Porque fica feio, né? Fica feio eu chegar a gravar um vídeo olhando só para uma imagem que está na Wikipédia. Eu mesmo já disse aqui que eu sempre digo para os meus alunos que a Wikipédia não é fonte de referência para estudos. Mas a imagem que está aqui na Wikipédia é excelente. Mas você pode colocar também no Google a palavra Decápolis. Decápolis. E aí você coloca imagens. E aí você vai ter um monte de imagens. Você vai ter imagens aqui em vermelho. Decápolis, Declápolis e Wikipédia. Você vai ter o mapa aqui geral, né? Das 10 cidades. E você vai ver o que eu estou dizendo, tá? Não precisa ser necessariamente nenhum Google. Aí, ó. Eu vou indicar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui da BV Books que... Mano, esse livro aqui eu acho que vocês têm que comprar. Esse livro aqui, ó. Acho que o Cláudio da BV Books vai olhar esse vídeo e vai pular de alegria. E vai falar assim, nossa. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. A tradição judaico-grega na Antiguidade e no Império Bizantino. Quando você lê isso aqui, você vai perceber que a possibilidade... Porque aqui esse livro demonstra que os judeus já estavam bem helenizados, tá? Já estavam adentrando a cultura grega, conhecimento da língua grega e por aí vai. Quando você... Se você ler esse livro aqui, você vai chegar à conclusão de que sim. A possibilidade de Jesus conhecer o grego como uma segunda língua era muito provável. Muito provável. Não estou dizendo que todos os discursos de Jesus agora foram em grego. Não estou dizendo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, sim, Jesus discursou em sua maior parte em aramaico. Em aramaico comum, a linguagem do povo dele. Porém, dependendo do público, dependendo da pessoa, ele sim pode ter batido um papo com o cara em grego. Num grego muito, muito bem falado, tá? Porque Jesus não era qualquer um cara. Jesus não era um cara conhecedor. Mas esse livro aqui, velho, ele é um convite para você conhecer aquilo que você não conhece. Porque eu mesmo, quando eu olhei para esse livro aqui, velho, ele... Ele falou... Esse livro aqui, cara, foi assim na minha cara, ó. O pouco que você sabe. Esse livro aqui, ó. Não estou ganhando centavo para indicar esse livro, mas... Tá, tá em português. Tá bem traduzido. Tá bem feito. Tá embalado. Baratíssimo. Cumpre. Mas também, não se esqueça de olhar na sua Bíblia e prestar atenção nas chaves. Opa, peraí. Centurião romano. Se é centurião romano, não era centurião judeu. Se ele não era um centurião romano, quer dizer que ele era de fora. Quer dizer que ele era do Egito, ou ele era de Roma, ou ele era da Grécia. Mas ele não era judeu. Ele era um centurião romano. Ele era de Roma. Então ele falava latim e grego como segunda língua. Como é que ele conseguiu se comunicar com Jesus? Possivelmente, pode ter sido um bate-papo em grego. Possivelmente. Entende? Entende? Jesus, alguns gregos queriam ver Jesus. Pode procurar. Se você nunca leu isso na sua Bíblia, alguns gregos queriam procurar Jesus. Ué, por que esses gregos queriam procurar Jesus? É porque Jesus só falava aramaico? Aí Jesus falou em aramaico e os caras entenderam lá? Não. É porque, com certeza, a fama de Jesus ou o próprio Jesus discursava em grego para algum público e mais pessoas queriam ouvir, inclusive os de fala grega. Claro, mano, os caras estão aqui. Aqui se fala aramaico. Aqui é a língua oficial aramaico. Lá a língua oficial, do outro lado do rio, do outro lado do mar da Galileia, a língua oficial é grego coenê, porque a cidade foi fundada por gregos. E aí, meu, você tem o rio, você tem o mar, você tem o lago da Galileia e você tem pescadores dos lados. E eles negociando, trocando, trocando anzol, trocando rede, costurando rede um para o outro, trabalhando. Opa! Tomorrow! Tomorrow fish! Pescar peixe, né? Tomorrow fish! Você acha que os caras não conseguiam falar isso lá? Eu tô aqui fazendo uma adaptação, né? Porque eu já trombei com o inglês, velho. Eu já bati um papo com o inglês. Eu não conseguia falar nada. Mas quando eu vejo... Hey! Senhor English! Merda! England! Hey! Aí troco uma ideia com o cara, né? Meia dúzia de palavras. Mas você acha que não consegue? Você acha que eu vou passar fome se eu chegar nos Estados Unidos, na Inglaterra? Não. Posso até não falar 100%. Mas de fome eu não vou morrer. Por quê? Porque eu sei que eu necessito disso. Você acha que um judeu no primeiro século ia se trancar lá? Não. Eu tô em Jerusalém, sou judeu, só vou falar a Maicon. As fontes bibliográficas não demonstram isso. As fontes bibliográficas demonstram que existe sim, existe sim, existiu sim essa sincronia de cultura, essa sincronia de línguas, cidades, cara, cidades inteiras fundadas por grego, né? Se você olha geograficamente, isso ó, é um convite pra você que tá estudando, pra você que precisa estudar geografia bíblica. O dia que você olhar a geografia bíblica, olhar uma imagem do reino de Israel, você vai falar, não é possível esse povo só falar a língua que eles estão achando. Os judeus não eram fechados. A comunidade, a comunidade israelita não era fechada como tentam vender hoje. Tentam vender a imagem como se os judeus permaneceram puros culturalmente, puros religiosamente. E a Bíblia demonstra exatamente o contrato. Houve influências políticas, influências culturais, influências linguísticas. Tá aqui ó, leia, leia. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e tamo junto no campo de batalha, meu irmão. Tamo aqui pra isso. Um prazer conversar com vocês, é uma honra, é uma honra, cara, falar com vocês. Até o próximo vídeo e fique com Deus. Ah, e antes de finalizar o vídeo, eu fiz uma entrevista de trampo agora, eu mandei meu currículo pra uma empresa pra dar aula, por exemplo, uma escola pra dar aula, e lá falou o seguinte ó, teve experiência com inglês? Experiência com inglês? Olha só, até no Brasil, pra você procurar emprego hoje você precisa de inglês. De inglês. De inglês. Claro, eu não falo inglês, não entendo inglês, mas eu consigo ler bem inglês pra minhas pesquisas. Mas veja que, pra procurar emprego hoje, inglês, cara, inglês. A mesma coisa era no Império, era lá no auge do Império Romano. Eu vou dizer uma palavrinha aqui, comente na descrição desse vídeo, comente no comentário aqui, por favor, comentem a palavra Pax Romana. No dia que esses judeus de internet descobriram o que significa Pax Romana, a gente continua essa conversa, a gente continua essa conversa. E aí E aí Obrigado.